Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Tô todo lascado com esses negócios aí, né? Indo pra Miami, pros States, pra tudo quanto é lugar, né? Menos pra aquele lugar que vocês pensaram. Mas tamo aí, galera. É o seguinte, tamo com o grupo cheio, tá ligado? Tamo com o grupo cheio, tamo com a galera toda aí. Eu não vou falar o nome de todo mundo aí, não. Porque eu sou uma pessoa que esqueço o nome até do meu irmão. Tem vezes que eu chamei de rancur. Eu não preciso de apresentações, né? Ah, precisa sim. Você zerra ela, rapaz. É muito estranho. É muito estrela pra uma opção. É, então. Mas aí, ó. Eu quero saber quem que vai se apresentar aí primeiro, hein? E aí, galera. Bom dia aí pra vocês aí. Bom dia. Aqui é o Bruno. Bom dia. Bruno. Bom dia, galera. Aqui é a Sizer Dragon. Aí sim. Bom dia, galera. É o David. Ó, o David. Esse aí dá trabalho, hein? Bom dia, que é o Paulo. Bom dia. Tem um que é aquele mesmo. Na realidade é esse mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, galera. Eu não ia estar aqui na zoeira aqui. Tamo curtindo. Os caras vão domar um dólar. E eu entrei aqui de gaiato só pra fazer uns testes, tá? Porque eu fiquei sabendo que dá pra pôr os bichos do Aberração no mapa do Ragnarok. Tem um dragão parado nosso aqui com alguém aqui. Quem que tá aqui? O David. Você sabe onde é que ele está, ou o David? Não, não. Ele tá aí na Torre Verde. Torre Verde? O que eu tô pegando o Hancock? O que eu tô pegando o Hancock? Esse aí é o viciado do cimento? Viciado? Ele? O duro que tem cara que chega lá e fala, pô, não tá spawnando o Castor? Eu falei, não, tá spawnando o David. Esse que é o problema. Porque é só ele que pega o cimento? É só ele que pega, velho. Ele chega toda hora com 10k de cimento. Ele fala assim, peguei um cimentinho ali, 10k. É, então. É o arco. Tem outra coisa que ele faz muito bem também. Ah, não vai dar nada, não espalha não. Ele tá correndo do chifre, né? E ele é o cara que sai atrás do chifre, né? Ele vai atrás pra bater o chifre. Então ele gosta daquele chifre lá do bichão lá? É, ele vai dar nada do chifre. É o da boca. Ó, é o seguinte. O pessoal que tá aqui com a gente, galera, são... É, no caso a gente tá com um pessoalzinho bem bacana que tá colaborando bastante com o servidor, tá? Então vocês têm que agradecer o pessoal que tá ajudando o servidor a se manter, tá? Que se fosse por mim... Pergunta pro Hancock aí, Hancock. O que que já tava com o servidor? Tinha metido o pé, não tinha não? É melhor... É melhor comprar o tal do contra-filé pra nós fazer churrasco. É, eu... É, porque é muita dor de cabeça, cara. Aí, neguinho... Aí, metralha e abuser. Eu só abuso mesmo. Eu abuso dos seis, abuso do meu irmão, abuso de todo mundo. Só de mim que não. Abuso sim. Tá com essa... Tá com essa abusância toda. Ah, rapaz, a hora que eu... Não, vou falar uma coisa pra você, rapaz. Quando ele vem em casa, eu já falo pra ele, corta o meu cabelo. Né, Hancock? Cabelo pra caramba, né, Hancock? É, o bicho é tão forgado que eu tenho que levar a maquininha pra fazer o serviço na casa dele. Lógico, filho. Oxe, meu cabelo não é qualquer um que corta, não. Tem que ser um cara experiente. O cabelo aí é difícil, né? Ô, não, agora vamos falar a realidade, galera. É o seguinte, ontem eu fui passar a maquininha no cabelo. Isso aí não é zoeira, não. Passei a maquininha no cabelo e tal. Aí, falei com a patroa. Falei assim, aí, patroa, tá bonitão? Aí, ela olhou pra mim e falou, tá chique, tá lindo. Aí, na hora que eu cheguei no serviço, o rapaz que trabalha comigo olhou e falou assim, ô, cara, você foi na Ceproção cortar o cabelo, não foi, não? Eu falei, não, por quê? Ah, então foi você mesmo que passou a maquininha. Eu falei, foi. Aí, ele falou, não, é porque tem uns três fiozinhos aí em cima e os fio maior que tinha, rapaz. Tava parecendo o Cebolinha, rapaz. Careca com três fio no meio da cabeça. Coisa linda. Tava até pra fazer tupete, cara. Você é um Homer Simpson. Homer Simpson, cara. Você é louco, velho. Não, é cada coisa que a gente vê, mano. Daí, quando você vai pensar, você fala, meu Deus do céu. Não é youtuber, não. Não é youtuber, não. Na hora que ele chegou na casa dele, ele mostrou o dedo na cabeça e falou, igual zinho o Homer Simpson, né? É, só faltou o Panção, né? É, só o Panção também. Ah, a cagar, ó. A respeito, tá, parceiro? Ah, eu tô aqui no abelisco verde, ó. Vai lá em cima. Tá em cima de nós aí, ó. Pra gente subir. Eu tô no abelisco verde. Eu tô no abelisco verde. Você não repara na... Olha pra cima. Eu tô no abelisco verde. Funciona? Ah, eu tô aqui. Olha eu. Funciona, funciona. Então vamos, aí. Eu vou montado aqui, ó. Em cima do Rancor, porque eu falei pra você que o abuso dele, cara. Você tá montado em cima do meu aí? Não, eu tô montado em cima do seu aqui, hein. Em cima do seu, você é louco. Deixa eu descer e pegar uma estamina aqui, peraí. Ô, eu preciso de água. Tem água aí, alguém, hein? Tem uma garrafinha aqui, ó. Tem uma fontezinha de água aqui. Não, tem uma garrafinha aqui, ó. Tem reis aqui que tem uma garrafinha aqui, ó. Peraí. Peraí, Rancor. Na realidade. Na grande realidade que ele quis dizer. Hã? Quem que carrega água aí na abundância, não, não. No inventário, é o mais silêncio. Aqui, ó. Tem uma garrafinha aqui, ó. Eu nem ando com água, gente. Eu só... Aí eu posso acessar. Cadê? Cadê o cara da aguinha? Aqui, aqui. Também, anda só com água. Tô mais cego do que não sei o quê. Eu tô com fome, acho que eu vou comer umas quígulas aqui, viu? Eu tô... Viu? Eu tô com fome, mas assim, eu acho que eu vou comer outra coisa, mano. Comer um cheeseburger. Cuidado pra não se engasgar. Não, cheeseburger, fi. Vai comer o contrafilé do... O contrafilé do... Oi, falar em contrafilé, cara. Rapaz, eu... Olha, aquele... Ô, Calvino. Oi. Lembra aquele dia que eu falei pra você que eu tinha pago 16,90 lá no contrafilé? Sim, foi. Rapaz, eu paguei com 16,90. Aí você chama o cara pra vir em casa comer. O cara não vem que achou que era a carne estragada. Ô, louco. É, mano. Qual que é ele? Mó, mó. É preto, rapaz. Não, não era preto, não. É, tava bonitinho. Não tava tão preto. Ele tava assim. Ele tava meio verde em cima, mas era porque tava defumado. Não, mas porque ele achou que era salsinha. Não, era defumado, velho. O bagulho tá... Era por isso que tava em promoção. É, então. Ele tinha uns bagulho... Ah, e fora que tinha um... É, a carne era tão fresca, tão fresca que tinha uns negócios mexendo no meio. Era quase viva a carne. É porque tu não sabe, né? A hora que tu deixasse na geladeira do Hancock, ele pegou e trocou a carne. Ah, é, pode ser isso aí também, né? Foi isso aí, viu? Eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza, né, Hancock? Como é que eu ia trocar se eu não tinha outra pra pôr no lugar, pô? É, eu tinha. Olão, Hancock, ó. Tá dentro do armário? Olão, Hancock. Não, tinha sim, ó. Olha! Vai chover. Vai chover. Tá chovendo, já. Tá chovendo aí? Sai daí de cima aí que tá atrapalhando o meu voo, velho. Eu não, tá atrapalhando o que é, ué. Olha só. Olha que cara chato, mano. Não deixa eu voar junto, mano. Falhaçada, Joe. Eu fiquei bugando eu, cara. Olha lá, mano. Isso é louco. Galera, vocês viram, né, mano? O cara nem pra dar uma carona presta. Beleza, de boa. Suave, suave, tranquilo. Não quero saber. Não, não, não quero amizade mais, não. Não tem mais essa, não. Sei que não upa o piteiro aí, não. Não, piteiro já tá mais upado do que eu, fi. Eu tô seguindo aquele dragão ali, mas nem sei se é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. O dragão tá sumindo, mas será que eu tô seguindo um dragão? Sumido? É muito rápido o dragão. O dragão ele pega mais ou menos 800 aí. Tá onde, tá onde? Tá ali em cima. Tá ali em cima, olha. Vamos lá montar ele. Então eu vou ir um pouco mais rápido que eu vou pegar umas frutinhas que eu tô com fome, mano. Sabendo que vocês estão aí perto. A maioria do pessoal que tá no servidor aqui, eles assistem o vídeo, né? Ué? A maioria do pessoal que tá aqui no... Que tá aqui no servidor aqui, eles assistem o vídeo, né? Sim. Sim. Então já tem que passar uns recados aí pra molecada que anda achando que eles estão no rosto local deles aqui. Eles espalham o pilar e tá todo o mapa. Não dá condição de construir. Se vai construir, beleza. Mas deixar pilar não é conveniente porque o pessoal que entra quer construir também. É, e isso daí, o que que eu vou fazer? Como eu havia falado no vídeo lá, das novas regras e tal, eu vou dar wipe no pilar. Como assim, metralha? Eu vou dar wipe. Vou dar destroy tribos e estruturas. Aí se o cara vir chorar depois, ô metralha, eu destruí a minha base inteira. Então, eu avisei. Isso aí foi passado, pode perguntar pros meninos do grupo, foi passado via chat ontem, eu falei, ó, vai levar o wipe no pilar e quando levar vai tudo que vocês tiverem. Vocês sabem, deixa o pilar espalhado aí, os cara começou a zoar no servidor aqui, né? É, tem uns cara que tá meio embaçado aqui no servidor. Então, mas não, não. Fica suave, fica suave que logo, 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 nós mostra aí. Não, eu não quero, não quero tá publicando ninguém aqui, como aconteceu no servidor da aberração do moleque, é, falou que nós não fazíamos nada, né? Ó o bichão lá, ó o bichão. É isso aqui, ó, que tá aqui embaixo, cheio de bicho aqui, ó? É, ele tá levando 1.800 de dano aí, né? Errou o tiro. É, levou, errou, tirou. Tu não fecha ali atrás, pode deixar a trampa ali? Cadê os seis aí? Cadê os seis aí? Nós estamos aqui em cima. Cima é da vontade. Bem em cima mesmo. É, vem aqui pela frente, porque senão ele foge. Quer atirar aí? Ah, já vi. Ó, tem outro lá embaixo, lá. Não, a senha, se eu colocar a senha é GG. Tem que fechar a trampa lá embaixo, lá atrás. É, essa me trouxe ali, gente, nada, pra colocar atrás dele. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem que matar aquele carro ali atrás, ó. Não, ele vai sair fora, tá bom. Bom, galera, eles já estão aqui na domesticação aqui, ó. Eu vou matar esse carro aqui, pra gente não ficar atrapalhando aqui. Ô, Pablo. Ô, Pablo. Oi. Oi. Atira aí, atira aí. Tá paradinho, ó. Tá a cabeça bem na... Certinho. Tava que digitar a senha. Ah, aquele bug aqui, ó. Não, isso, isso, isso. Aí. Tá com bala, hein? Tá com bala. Ele saiu, saiu, ó. Se nós não fechar lá atrás, então vai ter feito. Ele pode, tem que colocar um gate atrás. E como eu vou fabricar aqui? Vai ser que dá, ó. E agora tem que sair daí. Leva ele pra dentro do negócio. Tem que fechar lá atrás. Ele tá nervoso, hein? Rapaz. Você não trouxe nada pra fechar ali atrás? Até esqueci, viu? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. De pedra não dá, né? Tem que trouxe. Não, de pedra é? Não, de pedra ele dá. Dá dano. Pode vulgar, né? Mas ele não vai. Ele vai comer a pedra. Ai, ai. Essa doeu, hein? Essa doeu. Tá na frente. Tá na frente. Tivesse que escoxar. Nossa, ele tá bravado. Tá aí, tá aí, ó. Clicando aí, os meninos acharam, né? O golem. E resolveu avisar a gente que tinha. Tem alguém da tribo que construiu isso aí? Tem dois. É o Paulo. Vem cá pegar aqui, vem cá. Não, agora já. Vai derrubar o bicho. Agora é só esperar um pouquinho. Será? Ah, mas pega aqui o negócio. Agora já era. Tá aqui, ó. Mais um, dois tiros e já vai. Nossa, ele abaixou na hora que você atira. O ataque, se quiser pegar, ó. Tem dois aqui, ó. Espera ele jogar a pedra, não é que ele jogar a pedra, ele levanta de novo, quer ver, ó. É só usar essa... Aí, ó, jogou a pedra. Aí, ó, agora pode atirar. Isso. É só esperar essa sequencinha dele. Mas quer pegar aqui, ó, o bagulho aqui? Aqui, ó, o bagulho aqui. Deu duas na carinha dele. Não, acho que não vai precisar, né, cara? Certeza? Ele não vai começar a fugir depois? Cadê o Pablo? Não, não, ele tá bugado, ele tá bugado ali. Ele tá bugado. Ô, IV. Ele tá bugado ali. O Pablo saiu do grupo. O Pablo saiu. Caiu, né? Saiu do grupo. Caiu! Caiu! Cadê o IV? Eu tô aqui, ó. Que leve aquele é? Que leve? 240. 240. Eu quase não vou nem carne. Aqui, vou aqui, ó. Quem que tá? Eu da tribo... Da tribo... Brasil. Brasil. Ele não... Ah lá, o Pablo. A tribo é Brasil. Eu tô aqui, eu tô com... Pode trovar aqui, ó. Tá aqui, bolinha. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui, na sua frente. Tô aqui, na sua frente. Tô aqui, ó. Tô aqui, na sua frente. Mas você tá olhando pro... Pro Tamador, pô. É, né? Eu acho que ele gostou de mim, que... Tá quase querendo me beijar aqui. Foi. Aqui, o negócio saiu outro nível, hein? O negócio saiu outro nível. Amor à primeira vista. Amor dessa voz de radialista e tal, né? Então, ele já se encantou. Eu saiu aqui. Pode ir por já? Você vai esperar um pouco. Hancock, e essa toquinha de boiola aí? Oi? O Hancock, né? Aí. O Hancock. Já tá... Ah, quebrei! Não, quebrei não, porque eu tirei. Ah, bom. Então toma. O Hancock, esse bole aí é meio careca, né? É, ele é bastante caro. É em homenagem. Foi em homenagem que fizeram aqui. É em homenagem. Esse aqui, vamos colocar o nome dele de metralho. Que? Ah, não é assim não, mano. Cuidado, que os caras falam que é abuso quando é arraizar ele. É abuso contra o metralho. Eu tô aqui em cima, filho. Eu sou o Tony, velho. Eu sou o Tony, velho. Ele é careca pelo fato de que é pedra. a cabeça, agora o metralho eu não sei porque ele é careca. É porque tem cabeça dura também, você não viu? Ah, rapaz. Eu acho que, antigamente, eu acho que levava muito tapa na cabeça. É, quando fala assim... Cê vai subir mais 108. Muito cascudo, né, metralho? Não, na época que era pequeno, o pai chegava, batia na cabeça, nós falamos assim, você vai ficar igual o papai. E o metralho ia ficar assim, não, não é possível. Não, não é assim não, funciona. Pô, aqui é um lugar bom pra fazer base, hein, velho. Não, 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 não vai fazer base aqui, não. Não, não quero fazer base, cê é louco. Depois do que ele trabalhou ali, eu não quero nem saber. Olha, eu vou fazer uma base aqui e vou raidar o seis, pode? Pode, é, só sei usar a buzzer, caso contrário. Não, eu vou usar um monte de buzzer. Nem quero. Ele tem cinco mil de viz, ele já tem. Ô, tem mais um golem aqui embaixo. Pega 400, o Pablo. Pega 400 de viz. É, vai subir mais 108 levels, tá aqui. Eu tô com os meus alvos, os dois, ô, Hancock. Que que é bom roubar deles? É mais vida, ganhando ou só vida mesmo? Cê tem que fazer dois golems. Tipo, assim, um de ataque. Eu tô com dois, ó. Cê vai tacar bastante vida, não que é só pra tancar, né? E outros vai tacar bastante de dito. Ô, Hancock. Tem golem pra caramba aqui, hein? Ah, não, nessa área. Tem golem pra caramba. Ó, já achei um aqui, outro. É, aqui eu tomei três, eu tomei dois aqui, 216, já tem mais uns dois separados aí. Então tinha esse aqui ainda. Ah, eu vou levar... Vou fazer o seguinte, eu vou levar mais um aí pra nós domar. Tô levando já um aí pra nós. Ó, a continha certa, hein, o Hancock. Viu? Põe a continha certa, é a última agora. É, então, aqui no Dododex tá mostrando que é 11, filho. Vai, vai, tá aí, ó. Tá aí, ó. Nossa, foco, foco. Eu acho que não tem que ir, bô. Eu tô chegando com mais um aí. Não adianta, filho. Pode matar. Não, já tá aí, já. Já tá chegando, quer ver? Só pegar ele, né? Só pegar ele, só pegar ele. Só pegar ele, só pegar ele. Só pegar ele, o Hancock. Aí sim. Onde tá aí, metralha? Ó, ó. O metralha... O metralha tava tentando trazer outro. Eu ia trazer outro, mano. Ah, já voltou. Hancock não deixou. Dá pra tancar, não dá não. Dá pra tancar. Ah, já tô dando uns tanques aqui, já. Não sobe? Sobe, demônio. Acabei. Peraí, vou dar uma vez aí. Tá, atrapalhando. Vai lá, sobe. Beleza. Beleza. Acabou. Não põe em cima da... Não põe nessa fase, não. Coloca um pouquinho mais pra trás, senão vai afigar o que é. Um pouquinho mais pra trás. Isso aí. Deixa eu pegar o Peter lá. Pô, ó. O lugar bom é pra conseguir os... 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 Wolem, né? Wolem, né? Sim. Sim, sim. Aqui é o lugar bom. Pode indicar o pessoal aqui. Eu vou destruir minha trepe depois ali. Vou fazer uma melhorzinha depois. Esse aí foi só pra quebrar um guy. Ah, não. Mas já quebrou um guy. Olha o Forgadinha aqui. Pegou carona comigo aqui. Olha o Togolem aqui, ó. Vou aproveitar, cara. Esse aí são migas de 88. É 36. 36. Se você puder matar ele já, metade que ele já bate. Bom, você vai dar aqui no Wipe. Pode dar já se você quiser. É, pode dar já aqui agora já. É que eu quero ver se vai respawnar os... Bicho da... Da aberração. Da aberrecha. Aí qualquer coisa vocês vão me... Oi? Sinistro nas barras. É, imagine? Sinistro nas barras. É, sim. É, sim. É, sim. Eu tenho que agradecer a minha rapaziadinha aí da... Da Fribo Aliada pela... Pela força que deu também, que... Fava difícil achar o tal do Golem. Optar mais... Desse nível. Essa base aqui tá grande, hein? Essa outra aqui, hein? É. É do... Tá da Fúria, né? Eles tão... Fúria atacar? Fúria atacar. Eles só tão ruim de proteção ainda. Não colocaram nada ainda. Só tem a base. Cima tá aberto. Cima tá aberto. Vem, sim. Aí, Golemzão... De boa. 48. De boa. 48. Ele vai chegar... Acho que ele vai chegar... A... 400 e pouco. Eu acho fácil. 400 e pouco. Ele pega 400k. Isso aqui vai ser o Tancador. Dá pra fazer... Só segurando as torrentes. Os menininhos. E já deve saber. Quem tá certeza que eu tiver ouvido ele nos vídeos aí, ele tá vendo quem é. Os menininhos. E vou colocar o nome dele de metralha mesmo. Só pra ele saber de onde que veio. Você foi morto pelo não sei o que metralha. Pois é. Mas vamos lá, galera. É complicado. O pessoal sempre desrespeita. Sempre tem um que... Que tipo... Quer... Ah, eu vou mandar no server. Pronto e acabou. Minha tribo tá dominando. Não sei o que. Galera, é o seguinte. O servidor foi alugado pro pessoal se divertir. A partir do momento que o pessoal começa a levar muito a sério. Ou a diversão começa a prejudicar a cabeça. Começa a ficar retardado. Ou é obrigado a sair do server aí. Porque a gente vai dar wipe na base. Então basicamente é isso. Então vamos tentar se divertir, né mano. Tentar dar uma de Hancock. Que aí se divertir, não jogar todo dia, né Hancock? Você não joga todo dia, né? Não. Não joga todo dia faz mal. Frita o cérebro. É então. Não pode. Jogar todo dia jamais. É, né Hancock? Virar a noite. Virar a noite. Não é esse negócio de virar a noite aí. Eu falo uma coisa. É, a gente às vezes joga, tu leva a sério até certa parte. Mas o pessoal leva a sério até acima do normal. Porque às vezes você vai atacar, né? Os caras acham que a gente tem que ter certas restrições. Ah, que lá não pode atacar, que não sei o que. É porque a gente, como é colega ou irmão do dono do cérebro, acha que a gente não tem direito de se divertir. Então, o pessoal não pode levar a sério isso aí. Isso é só um jogo. É isso aí. É, então galera. Então, tá bem. Demais, provoca demais. Mas depois que leva a rádio, fica reformando. É, então. É isso aí também. Igual os caras do Cerve aqui que já estão atentando no Cerve desde quando deu reset. Estão chamando briga aí. Não vai ser como retalho. É, foram colocar uns pilares lá dentro da caverna que eu já tinha posto, que eu já tinha guardado o lugar pra alguma outra tribo que a gente fosse querer auxiliar. E eles foram lá depois que eu coloquei o Pilar, colocaram o Pilar. Eu fui lá atirei o Pilar. Estão matando os bichos que eu já estou tomando. Isso, antes de derrubar os bichos, eles estão matando pra rádio. É, mas os caras estão levando muita série. Tem que cortar as vezes esses caras aí. É, a gente tem que ver. Muitos inimigos aqui, né? Então, mas não dá nada não. A hora que começar o PVP sabadão, aí vamos ver, né galera. O pessoal vai ter que curtir o servidor aí, tal. Porque eu, galera, eu só vou entrar, eu já fui bem sincero com o Hancock e com a tribo do pessoal aí. Eu só vou entrar pra gravar, mano. Sinto muito. Não vou entrar pra jogar, vou entrar pra dar um auxílio. Porque, mano, não adianta, cara. Eu entro pra jogar, eu sou abuser. Então eu só vou entrar de vez em quando. Pra mim não ser abuser. Ah, o pessoal fala... E até quando você foi raidar a minha base, eu me falaram que você abusou, né, Darcy? Não é isso, porque nós tínhamos combinado o raid, tudo certinho. Pois é. O que eu fico feliz é que você levou um teclado pra entrar lá. Não, isso aí foi mesmo. Foi mesmo. Mas, galera... Mas, galera, é o seguinte, eu vou estar finalizando o vídeo, que já deu muito tempo de vídeo. Lembrando que a nova série vai começar, não, né? Já começou. Toda sexta-feira, terra de mods. No caso, a Nunac. A gente instalou a Nunac. Então, o primeiro vídeo eu só mostrei o mapa. Mas o segundo vídeo, eu vou tentar, galera, domar aí, né, um dragão de poison, galera. Que é um dos mais difíceis do servidor. Mas eu vou tentar, vamos trazer aí. Porque se eu tiver ele, eu tenho tudo pra domar qualquer bicho. Então, ele vai ser a nossa meta no server. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like. Tamo junto, é nóis. E a galera quer deixar mais algum recado? Eu quero deixar o recado aí. O pessoal ir lá e assistir os vídeos aí do metralho, da terra de absorventes lá. Terra de absorventes, seu rabo. Terra de moda, vai engraçadinha, dormiu com o Bozo. Mas, galera, é isso aí, mano. Não vou mais falar nada. Hoje é dormiu com o Bozo. Dormiu com o Bozo. Eu aviso pra galera entrar aí. É nóis que serve tá milhão. É nóis. É nóis. Sem tumultuar, né? Tem gente tumultuando aí. Se tumultuar, leva a raiva. É, se tumultuar, leva a raiva. Tá avisado já. Aí, galera, não é eu que tô falando, né, mano? Eu não posso falar nada. Eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. Então, tamo junto, é nóis. Então, vai ter abuso aí na parte do metralho. Mas, nóis vai abusar bastante lá dentro da barra. É, então. É, vocês viram, né? Então, é nóis. Like, tamo junto. Falou. É nóis.